Pagar as contas em dia é questão de honra para a Joana. Mesmo assim, ela foi surpreendida com uma dívida que nem sabia que tinha. Eles ficavam me ligando, ligava dia sim, dia não, dia sim, dia não, e me cobrando, e me cobrando. Aí mandaram uma cartinha pra mim, né, e veio uma cartinha pra mim, pra minha casa. Aí quando eu peguei a carta, li a cartinha, já tá na reclamação, ele estava falando que meu nome ia descer pra o SPC, né, CPC. Aí, então eu fiquei assim, chateada, né, porque nessas alturas do campeonato, pela idade que eu tenho, nunca meu nome desceu pra esses órgãos. Mesmo garantindo que não era dona de nenhuma linha, Joana não conseguiu resolver o problema e decidiu procurar o PROCON em Brasília. Se eu dever, eu vou atrás pagar, né. Mas se eu não devo, eu corro atrás dos meus direitos. Em 2018, foram mais de 2 milhões de atendimentos nos PROCONs de todo o país. Os números são registrados no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC. A cobrança indevida está no topo das reclamações, com quase 41%. Em seguida, estão os problemas com contratos, com 17%. Já no caso dos assuntos mais demandados estão telefonia celular, telefonia fixa e cartão de crédito. Outro canal usado para reclamação é o Consumidor.gov. O portal na internet permite a interlocução direta entre consumidores e empresas. Desde a criação, em 2014 até dezembro de 2018, foram mais de 1 milhão e 500 mil reclamações. Assim como nos PROCONs, cerca de 40% dos clientes usaram o Consumidor.gov para contestar contas. A média de solução é de 81%. Destaque para as operadoras de telecomunicações, com quase 90%. Prazo médio de respostas, 6 dias e meio. Quanto tempo demoraria uma demanda dos consumidores no Juizado Especial, segundo os dados do CNJ? 3 a 4 anos. Então a comparação é, você quer ficar 3 a 4 anos na fila do judiciário, ou quer reclamar uma plataforma digital que tem resposta em 6 dias e meio, na média, e que resolve 80% dos casos. Isso não é, de novo, demérito nem comparação. É mais uma via de acesso dos consumidores à justiça. Os dados sobre as reclamações dos consumidores foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública durante o encontro em Brasília, que tratou da importância da conciliação entre clientes e empresas para evitar processos desnecessários na justiça. Na verdade, o que queremos todos é resolutividade, a judicialização, embora seja uma solução constitucional e preconizada por todos nós, ela tem embaraçado a celeridade da resolução dos conflitos do consumidor. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou a importância de preservar a relação de consumo e destacou o papel da Secretaria Nacional do Consumidor. Muitas vezes o que o consumidor quer é ser ouvido, é ser tratado com justiça. Então a Senacom tem que ter esse papel ativo de buscar essa integridade da relação, acolhendo reclamações ou se antecipando a reclamações, se antecipando a problemas para trabalhar de uma maneira proativa.